Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um giro de notícias sobre o nosso Vasco da Gama, nesse dia que foi bastante movimentado, dia de apresentação de novo reforço, teve ali entrevista coletiva com o atacante Morato e lá o Alexandre Pássaro também falou sobre reforços e sobre possibilidade de chegada de novos jogadores, enfim, o planejamento pro restante da temporada. Vamos falar sobre tudo isso aqui, falar também sobre o clássico contra o Fluminense amanhã, enfim, um resumão aí do dia do Vasco nessa segunda-feira. Tamo junto, deixa aí o seu like que é muito importante, se inscreva aqui no canal e rodou a vinheta. Então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal e amanhã é dia de Vasco, hein? O Vasco amanhã enfrenta o Fluminense em Volta Redonda, partida às 9h35 da noite. Vamos arredondar pra 9h30, né? Vasco e Fluminense, 9h30 da noite, na verdade o manda do Fluminense, então é Fluminense e Vasco. A partida será realizada em Volta Redonda por conta do decreto aqui no Rio de Janeiro, onde não pode ser realizadas partidas na cidade. Então, a partida foi levada para o interior do Rio de Janeiro. Uma partida que amanhã, caso o Vasco vença, o Vasco entra ali naquela briga pela classificação nas semifinais do Campeonato Carioca. Neste momento o Vasco está 4 pontos atrás do quarto colocado ali da zona de classificação. Então, caso vença, essa diferença pode cair para um ponto e o Vasco embola tudo ali e entra de vez nessa disputa. É uma partida muito importante para o Vasco. Eu diria que se o Vasco não vencer o Fluminense amanhã, o Vasco praticamente dá adeus ao Campeonato Carioca a qualquer possibilidade de classificação. Então, é uma partida fundamental até para o Vasco provar para o seu torcedor que esse processo de evolução está acontecendo. O torcedor está muito desconfiado com os resultados que viu até agora. O Vasco só venceu uma partida nesse Campeonato Carioca. Então, vencer um clássico seria importante para dar moral para o torcedor, para dar moral para o grupo de jogadores e também para dar mais confiança ao trabalho do treinador Marcelo Cabo. Tomara que amanhã o Vasco consiga essa vitória contra o Tricolor das Laranjeiras. Bom, e agora vamos falar aqui sobre o dia de hoje. O Vasco apresentou reforço. Morato, o atacante Morato, que ficou muito tempo por detalhes. Não tem mais detalhes, né? Foi apresentado na Vasco TV em entrevista coletiva. E o Morato vai vestir a camisa 10 do Vasco. Informação, inclusive, que você que assiste aqui o canal, que acompanha e acompanhou o vídeo da parte da manhã, eu tinha dado essa informação aqui, né, de que muito provavelmente o Morato seria o camisa 10 do Vasco nessa temporada de 2021. A informação se confirmou e Morato realmente recebeu a camisa 10 das mãos ali de Alexandre Pássaro. Eu vi muito torcedor torcendo o nariz para isso, né, falando, putz, o Morato é o nosso camisa 10. E assim, eu concordo até com um torcedor que olha assim e fala, putz, cara, o Morato, o Vasco, com essa camisa que já vestiu Edmundo, Roberto Dinamite, hoje é o Morato. Enfim, o Morato é um bom jogador, cara. O Morato é um bom jogador, é um atacante rápido, um atacante que joga ali pelas pontas, pode jogar um pouquinho mais recuado também. Tem experiência em Série B, foi campeão e sendo um dos principais jogadores do Bragantino na temporada de 2019. Mas concordo com vocês, né, que esse peso em cima do Morato foi completamente desnecessário. Acho que não tinha porquê dar a camisa 10 ao Morato. Deixa a camisa 10 ali encostada, né, tudo bem, é só um número, mas é um número que significa muito, né, a camisa 10 do Vasco da Gama. Então é uma responsabilidade muito grande em cima do Morato, que é um bom jogador, mas talvez não precisasse desse peso todo, né, de carregar 10 do Vasco. De toda forma, já que é ele o camisa 10, muita sorte aqui pro Morato, a gente torce pra que ele, enfim, destrua com a camisa 10 do Vasco e que entre aí no round de grandes camisas 10 que o Vasco já teve. Mas volto a dizer aqui, eu, caso fosse ali quem escolhesse os números do Vasco, daria um outro número pro Morato até pra ele jogar sem esse peso, sem essa responsabilidade. Mas volto a dizer, é um bom jogador, foi uma boa contratação e vai ser muito útil pro Vasco aí nessa temporada de 2021, vai ajudar com certeza o Vasco nessa busca pelo acesso. E na entrevista coletiva, né, do Morato, de apresentação, o diretor de futebol do Vasco, Alexandre Pássaro, também falou bastante e explicou que o Vasco vai sim, aliás, confirmou, né, que o Vasco vai trazer mais dois reforços ainda durante o campeonato carioca. A ideia é trazer mais dois reforços agora durante o carioca e depois ali quando começar a Série B ir reforçando o clube, o time pontualmente. Veja o que disse Alexandre Pássaro. É natural que a gente esteja sempre em busca de reforços. Agora com o Morato, o quinto reforço, a gente deve sim ter aí mais um ou dois jogadores chegando pra este momento. Lembrando sempre que nós vamos estar numa reestruturação e numa montagem de elenco constante. Não acaba agora, né, mas a ideia é que agora sim o Vasco comece a montar a sua identidade quando todos esses jogadores e toda essa equipe começar a jogar, porque a gente não começou ainda, né. A gente jogou dois jogos do campeonato carioca com a equipe sub-20. E todos os jogos agora, desde que o Cabo assumiu, a gente tem rodado o elenco porque a gente está fazendo uma pré-temporada dentro da competição. Então, nós não tivemos ainda todo mundo à disposição por escolhas nossas e estratégia para momentos chaves da temporada que vem, no nosso entendimento, um pouquinho mais pra frente. Então, é natural que a gente vá montar esse time agora, que esse time vá começar a jogar completo daqui a pouco. E com base na performance do que a gente observar e nas movimentações que naturalmente vão ocorrer, lá naquele momento pós-estadual pré-brasileiro, a gente deve sim, eventualmente, buscar uma posição ou outra, cumprir alguma carência, alguma coisa que não tenha se confirmado. Mas, nesse momento, agora, a gente deve olhar para mais um ou dois efortes. Eu não abro as posições como foi da outra vez, mas a gente está de olho atento no mercado para ver sempre o melhor para o Vasco, posições e mais do que posições profissionais que possam somar o nosso projeto aqui nesse momento. O diretor também aproveitou para explicar a situação de Bernardo, meia Bernardo, que passou pelo Vasco em 2011, fez uma boa temporada em 2011, onde foi campeão da Copa do Brasil. E, desde então, uma parte da torcida do Vasco sempre pede a volta do Bernardo. Eu vejo aqui nos comentários muita gente falando de uma possível volta do Bernardo, jogador que foi oferecido ao Vasco. E o Alexandre Pastro confirmou realmente que ele foi oferecido, mas que, neste momento, é um jogador que não interessa ao Vasco da gama. Alexandre Pastro disse que o Bernardo é até monitorado, mas, neste momento, por conta de questões técnicas, ele não interessa ao Vasco. Veja o que disse o diretor de futebol do clube. E sobre o Bernardo, obrigado pela pergunta, tem uma possibilidade de eu falar um pouco dele, é uma curiosidade. O Bernardo é nascido em 90, eu sou nascido em 89 e a gente jogou juntos em Sorocaba, porque tanto eu quanto ele, nós somos de Sorocaba, na verdade, ele não jogou comigo, eu que joguei com ele, porque ele, desde pequeno, 5, 6, 7 anos de idade, ele desequilibrava toda e qualquer partida no futebol de salão. Então, eu sempre acompanhei o Bernardo com muito carinho, toda a carreira dele. E ele foi nos oferecido por 3, 4, 5, 6 empresários, sei lá, uma quantidade gigantesca de empresários. E, neste momento, ele não nos interessa da parte de vista técnica, não estou falando de modelo de negócio, estamos falando do que a gente entende, do que a gente precisa, do que a gente precisa buscar, para onde que a gente está olhando, se a gente está olhando para frente, se a gente está olhando para trás. Mas a gente acompanha o Bernardo, o Bernardo é um jogador monitorado para a gente. Ontem, por exemplo, eu sei que ele saiu aos 8 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava 0x0, Rio Branco e... Enfim, esqueci o segundo, o jogo que teve ontem, eu assisti, passou. É um jogador monitorado pela gente, mas não para esse momento. A gente entende que ele tem jogado, em 2016 ele passou pelo Curitiba, fez 10 jogos. Depois, lá no ano de 2018, acho que ele passou pelo Ipatinga, também fez 10 jogos. O ano passado, que foi volta redonda em um time de Hong Kong, que ele acabou fazendo 23 jogos, que foi o ano que ele jogou um pouquinho mais, e agora ele está, no Campeonato Paranaense, fazendo um pouquinho mais de jogos. Então, a gente monitora ele, mas não para esse momento. Eu disse aos representantes para ele que ele é um jogador monitorado, e que quando a gente entender que a performance dele no clube que ele está, ou, enfim, no segmento da carreira dele, nos agrada, agrada ao cabo, agrada ao nosso setor de análise, agrada a mim, tecnicamente, aí a gente pode conversar ou não, mas não é uma opção, neste momento, ou uma opção em um curto período de tempo, Fabio. E é isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal, sua inscrição também é muito importante. Divulgue aí o vídeo nos seus grupos de WhatsApp. E eu volto amanhã para falar mais sobre o nosso Vasco. Amanhã tem pré-jogo, dia de Vasco Fluminense, e tem pós-jogo também, se Deus quiser, com uma vitória do Gigante da Colina. Tamo junto, um grande abraço, saudações às Caínas, até a próxima, fui!